Bom dia, eu sou a Eva, número 13 da turma décimo A. Olá, eu sou a Mariana da décimo A. Escolhemos para apresentar um artigo do Jornal I, de dia 8 de Fevereiro, escrito por Carolina Brás, e que o seu título é Ativistas, quem são as crianças que querem mudar o mundo? E tal como o título indica, este é um artigo que nos fala sobre as crianças que de alguma forma tentam lutar pelos seus direitos, como também pelos problemas do mundo. Problemas estes que o psicólogo Daniel Sampaio afirma que as crianças parecem perceber melhor que os adultos e que são de exemplo o ambiente ou o direito à educação. Genesis Butler, Greta Thunberg, Severn Colley Suzuki e Malala são as crianças referidas neste artigo, que tão jovens, com as suas palavras, deixam em silêncio todos os que as ouvem. Iniciaremos agora a apresentação das crianças que levaram Carolina Brás a escrever este artigo. E começaremos por Genesis Butler. Butler, uma norte-americana de 12 anos, que lançou um desafio ao Papa através de uma carta, para que este, durante a quaresma, só abstivesse de todos os produtos de origem animal e que apoiasse a campanha Million Dollar Vegan. alerta-nos através da sua frase tão marcante, que nos diz para imaginarmos quantos povos famintos poderíamos alimentar caso nos afastássemos da produção de alimentos ineficientes. Nessa mesma carta, também nos explica a relação entre as alterações climáticas e a extinção da vida selvagem. Greta Thunberg é outra criança ativista que está a dar tanto que falar. Menina de 15 anos, tem um síndrome que lhe afeta as comunicações e relações interpessoais. Todas as sextas-feiras, faltava às aulas e dirigia-se até ao Parlamento Sueco, onde ficava com um cartaz que se lia, Greve Escolar pelo Clima, e que tencionava a obrigar os políticos a pensar e a travar as alterações climáticas. Em novembro de 2018, foi uma oradora da TEDx em Estocolmo e passado um mês, marcou presença na Conferência da ONU sobre as alterações climáticas na Polónia, onde deixou todos sem palavras com a sua marcante frase. Amam os vossos filhos acima de tudo, mas estão a destruir-lhes o futuro. A sua luz já se espalhou pelo mundo e já há diversas crianças a fazerem greve à escola em prol do ambiente. E a terceira criança que este trabalho fala tem como nome Severne Kulish Suzuki, de nacionalidade canadense e com 12 anos. Esta criança emocionou todos os presentes na reunião da ONU no Rio de Janeiro com o tema principal sobre o meio ambiente e o desenvolvimento deste mesmo. Esta falou em nome da ECO, Organização Não-Governamental para as Crianças a Favor do Ambiente, foi escolhida para falar frente aos chefes de Estado do mundo durante 5 minutos o buraco na camada de ozono. E a mudança de clima no Canadá foram os temas principais. Severne formou-se mais tarde em Ecologia e Biologia. Hoje exerce-se nesse mesmo meio, atualmente com 39 anos. A quarta e última criança de que este trabalho fala tem como nome Malala Yousafzai. Malala nasceu no Paquistão e com apenas 12 anos começou a defender o direito das mulheres à educação. Tornou-se numa ativista desde muito cedo, começando por escrever num blog para a BBC. Em 2012, Malala regressava à casa depois de mais um dia de escola quando o autocarro em que seguia foi atacado por talibãs. Baleada na cabeça, esta escapou à morte com bastante dificuldade. Malala passou 3 meses em operações para extrair a bala e reconstruir o rosto. Quando saiu do hospital, em vez de se esconder com medo, aproveitou a popularidade para intensificar a luta pela educação feminina. 5 anos depois, entrou na faculdade, discursou na Assembleia de Jovens da ONU em 2013 e em 2014 tornou-se na pessoa mais jovem a receber o Prémio Nobel da Paz. Recebeu ainda o Prémio Sakharov do Parlamento Europeu. Inaugurou também a maior biblioteca pública da Europa em Inglaterra. Teve encontros com a rainha de Inglaterra e com o casal Obama na Casa Branca. Podemos perceber que Malala, apesar de todos os problemas, sempre lutou para que o seu objetivo fosse atingido, podendo ser, assim, tomada como grande exemplo para muita gente deste mundo. Este trabalho, do nosso ponto de vista, pode ser facilmente relacionado com diversas reflexões do poeta, estando estas situadas nos cantos 7º e 10º. E nestes mesmos cantos, o poeta critica o povo português, fazendo referência à sua ingratidão e ignorância. Também estas crianças criticam o povo do mundo atual, tentando ainda melhorar o planeta. Este artigo ajudou-nos a estar mais por dentro do tema e a perceber que as crianças, que são o futuro do mundo, no meio de tanto mal e ignorância, ainda se preocupam com os problemas atuais, problemas estes que terão de ser enfrentados por estas mesmas crianças um dia mais tarde.